A CIDADE NO BRASIL 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 Vem do seu pai, da sua família de médicos Onde, família de médicos, você vai ter justamente esse interesse maior pela biologia, pela fisiologia O Aristóteles age nascer na cidade de Stasira, na Macedônia E justamente por isso, ele será conhecido também por Stasirita Quando você escutar essa expressão, é uma referência à cidade na qual ele nasceu O Aristóteles também pode ser considerado um polímata Polímata, gente, é aquela pessoa que tem múltiplos interesses E consegue fazer bem várias e várias coisas distintas Ele estudou várias coisas de ponta a ponta Tanto que eu terei que fazer um montão de vídeos para vocês Para tentar explicar a obra do Aristóteles Já que ele não se atém a uma coisa em particular Ele fala sobre tudo que existe, gente Então não dá para eu, em um único vídeo, falar sobre Aristóteles Um polímata Os seus pais, eles morrem ainda muito quando Aristóteles ainda é muito jovem E isso faz com que o Aristóteles seja criado por um tutor O próximo de Atarnéia Esse tutor, por volta dos 17 anos de Aristóteles No ano de 367 a.C. Ele o encaminha para a cidade de Atenas Para dar prosseguimento aos seus estudos E é lá que ele conhece o Platão A academia Entra na academia Começa a estudar lá E mais tarde se torna professor da academia Então Ele acaba sendo discípulo de Platão Está ali naquele ambiente da academia Por cerca de 20 anos Ele fica até a morte do seu mestre, Platão Há quem diga Que ele ambicionava ocupar o lugar de Platão Como chefe da academia Mas que isso lhe foi negado pelo fato de ele não ser ateniense E como quem assumiu a academia Tinha um enfoque muito mais matemático E o Aristóteles entendia que a filosofia Não necessariamente era matemática Então o Aristóteles preferiu sair de Atenas E se ausentar da academia E justamente quando ele sai de Atenas Ele roda algumas cidades Conhece a sua primeira esposa É justamente nesse momento Em que ele é convidado por Felipe II Para ser o professor e o tutor do seu filho O Alexandre O que ele aceita Alexandre na época tinha cerca de 13 anos de idade Estamos no ano de 343 antes de Cristo O futuro conquistador do mundo Ganha um professor Aristóteles E vai permanecer com esse professor Até o ano de 335 antes de Cristo Quando após a morte de Felipe II E a coroação de Alexandre O Aristóteles retorna então para a cidade de Atenas Onde ele há de fundar a sua própria escola O Liceu O Liceu tem este nome Porque o lugar onde ele funda essa escola Era consagrado a um deus Um deus grego O deus Apolo Lício Vocês têm a importância disso? Até hoje Quando você vai se referir à vida acadêmica Nós vemos várias instituições que se chama de que? A Academia Não, mas na Academia Os acadêmicos Isso é uma referência direta A escola fundada por Plotão E você também encontra no mundo afora Várias escolas que se chamam Liceu Liceu de Artes e Ofícios Liceu disso e daquilo Uma referência direta a Aristóteles Olha a importância dos dois Até hoje O nome das escolas por esses dois fundados Academia e Liceu É usado no nosso mundo nos dias atuais A escola do Aristóteles também é chamada de escola peripatética Isso por causa do termo grego peripatos Que é caminhar, passeio Já que o Aristóteles tinha o hábito de dar suas aulas caminhando Aliás, é muito gostoso você caminhar pelo bosque, entre as árvores, escutar o som dos pássaros e ir tomando as aulas de filosofia O Liceu Ele tinha dois períodos de aula Pela manhã bem cedo e no final da tarde Era quando Aristóteles Ministrava ele próprio em suas aulas Havia outros professores no Liceu Mas Aristóteles ministrava as aulas de manhã e no final da tarde Mas as turmas eram diferentes De manhã as aulas eram reservadas para os alunos mais avançados E estas aulas eram chamadas de acromáticas Ou esotéricas Quando você encontrar hoje comentadores fazendo referência a esse período das aulas da manhã Há uma tendência histórica de chamar essas aulas de acromáticas ou esotéricas Aqui é S E isso porque eram realmente ministradas para os alunos mais avançados Para aqueles que já eram parte da escola, o Liceu Eram os futuros filósofos Agora na parte da tarde Finalzinho da tarde O Aristóteles voltava a caminhar com seus alunos Mas agora se tratava de um público maior Era mais popular Pessoas que tinham interesse Em filosofia Mas não estavam fazendo uma formação específica em filosofia Não participavam da escola Mas queriam aprender filosofia Como muita gente Inclusive pessoas que hoje Não sei se é o seu caso ou não Mas pessoas que estão vendo esse vídeo que eu estou fazendo Querem aprender filosofia Amam filosofia Gostam de filosofia Mas não estão matriculadas em um curso de filosofia Não vão pegar um diploma de filosofia Nos dias atuais estou falando Um diploma de filosofia Um título de mestre Um doutor em filosofia Porque tem outros compromissos na sua vida Mas amam filosofia E da mesma forma lá no quarto século antes de Cristo Tinham pessoas que não queriam estar ali dentro do liceu Estudando filosofia para serem filósofos Mas queriam aprender algumas coisas Algumas noções importantes para a sua vida E que noções eram essas Vamos já já falar nisso Primeiro Esse pessoal não era formado em filosofia Não eram discípulos do Aristóteles E estas aulas eram chamadas Hoje São chamadas hoje, melhor dizendo Por exotéricas Com X Exotéricas Destinadas a um público maior Então vamos ver o conteúdo dessas aulas As aulas esotéricas Que eram dadas pela manhã Elas tinham como tema A lógica Que eu terei de fazer alguns vídeos aqui Sobre lógica Para explicar a vocês A física E a filosofia primeira Que hoje comumente A gente chama de metafísica Terei de fazer vários vídeos para vocês Para explicar a metafísica Então lógica, física e filosofia primeira O conteúdo das aulas esotéricas Ministradas pela manhã A tarde Para esse público maior Mais amplo Então nós temos as aulas exotéricas Aonde vamos tratar de que? Da retórica Que é da arte de bem falar De convencer as pessoas De argumentar Ser persuasivo Teremos a sofística Um profundo e importante movimento Do quinto século antes de Cristo Grandes nomes Como Górgias O Protágoras Temos uma priorista aqui no canal Sobre a sofística Depois você dá uma olhada E sobre política Aristóteles entendia Que era muito importante Tanto a ética Tanto a política Para o desenvolvimento do cidadão Na sociedade Então era o que ele tratava Nas aulas exotéricas Na parte da tarde Finalzinho da tarde Prosseguindo Aristóteles Ele teve dois filhos Uma filha que se chama Pityas E um filho que se chama Nicômaco Pityas tem um nome em homenagem A sua mãe E Nicômaco Um nome em homenagem Ao pai de Aristóteles Por sua vez Aristóteles teve duas esposas Pityas E Herpeles Gente Se você está gostando Deixe o teu comentário no canal E se está sendo útil Tá Gente Ajuda a divulgar o canal E se inscreve nele Bem Vamos prosseguir Aristóteles Se mostra muito crítico Da obra do seu mestre O Platão Ele vai negar A existência do mundo das ideias Ora Se você não tem bem noção Do que é o mundo das ideias Dá uma olhada nessa playlist Sócrates, Platão e Aristóteles Nos vídeos sobre Platão Temos vários E temos o vídeo específico Onde eu explico o mundo das ideias de Platão Tá bom? Mas basta você entender agora Que para Platão Lá nesse mundo das ideias Você tem uma ideia perfeita de cada coisa E nós aqui No mundo dos sentidos Das percepções Somos cópias dessas ideias Beleza? Dá uma olhada lá no vídeo sobre Platão Mundo das ideias Então O Aristóteles nega Não existe um mundo das ideias Para o Aristóteles Nós temos uma coisa que se chama Ilemorfismo Ou se você preferir Ilo-morfismo O que é isso? Ile Vem de Matéria Do grego Ile-matéria Ile-morfismo É de Forma Tá? Quando Eu falo Ilemorfismo Eu estou dizendo o que? Que a matéria e a forma Estão sempre juntas Eu não tenho Como ter A forma Separada da matéria Em Aristóteles Como você tem Em Platão Você tem o mundo das ideias Com as formas Separadas da matéria Isso não existe Em Aristóteles O mais semelhante que Aristóteles vai possuir Em relação às ideias perfeitas do mundo das ideias É a forma Só que esta forma A diferença da forma Presente no mundo das ideias Esta forma para Aristóteles Está sempre vinculada à matéria O Silvério aqui Tem a forma que você vê Você reconhece Ah, esse é o Silvério Mas tem a matéria Carne Osso Sangue Tá? É isso que eu estou dizendo A minha forma não é desvinculada da minha matéria Todo conhecimento Segundo Aristóteles É a de começar pelos sentidos Pelas minhas percepções Não há outra forma de você conhecer De você aprender Se não Por meio dos seus sentidos Quando você nasce Você é uma tábula rasa Você é uma folha de papel em branco Zero conhecimento A partir do momento que você nasce Você começa a aprender Tudo o que você é na sua vida Todas as escolhas Todas as suas preferências Vieram após o seu nascimento Foram Frutos de um processo de aprendizagem Então não há coisa alguma No intelecto Aqui na minha mente Que antes não tenha passado Pelos nossos sentidos Não há Se está aqui Passou primeiro Ou pelo meu paradar Ou pela minha audição Ou pelo meu olfato Ou pelo meu tato Tá? Minha visão Foi algo que passou pelos meus sentidos Se não Chegou aqui dentro Já em Platão não Platão tem ideias inatas Eu já nasço com um conhecimento Que eu posso recordar Já nasço com um conhecimento Que eu posso É... Vir a... Recordar E recordar É uma forma de aprendizagem Segundo Platão Então Diferentemente de Platão A sensação Não é A origem do erro E do engano Não Pelo contrário É por meio da sensação Que eu Aprendo coisas novas Gente A gente vai ter Abordar isso Mais a fundo Porque veja Até hoje Se discute isso Inclusive Questões Vinculadas A criminalidade É... Como A psicopatia É... A pedofilia Ou questões Vinculadas a... Até preferências Sexuais Homossexualismo Heterossexualismo Etc Essa discussão Não A pessoa já nasce assim Tantas vezes você escutou isso A pessoa já nasce assim Tá? Ou se você For para um outro grupo Por exemplo A pessoa mais A psicanálise E da comportamental Cognitiva As pessoas Aprendem Aprendem A Terem determinado comportamento A tomarem determinadas escolhas Na vida Especialmente na primeira infância Que é muito relegada A gente não dá muita importância a isso Mas eu quero deixar claro Que até hoje Essa discussão Se você já nasce Com algum tipo de conhecimento Ou Se você adquire tudo Após o nascimento Ela está presente E gera embates terríveis Porque você vai ter defensores De um ponto E vai ter defensores De outro ponto Mudou talvez um pouquinho Porque o Platão Fala em ideias inatas Que você tem que recordar Hoje o pessoal fala Em genética Fala em outras coisas Mas A base é a mesma Ou você tem Ou você já nasce Com um determinado potencial De conhecimento Que pode Ser ativado Ou Você nasce Zero bala Zeradinho E tudo Vai surgir A partir do nascimento Então Essa discussão De Platão e Aristóteles É atualíssima E Dá pano pro manga Você pode chegar A um debate E debater Debater Cada um Com seus argumentos Até hoje Vamos dar prosseguimento Isso aí merece Até um vídeo Específico Sobre isso Não gente Vamos lá O Aristóteles Ele é considerado Fundador do terceiro Período Filosófico Vamos entender isso O primeiro período Em filosofia Se entende Que é formado Pelos pré-socráticos Onde eles estavam Preocupados Em estudar A Físes Ou seja A natureza Se trata Do período Cosmológico Temos uma playlist Inteira aqui no canal Sobre os pré-socráticos Dá uma olhada Pra você entender O que é este Primeiro período De filosofia Já o segundo período Ele é formado Por Sócrates Os socráticos E Platão E aqui nos socráticos Temos vários vídeos Sobre eles Na playlist Helenismo Vale a pena Dar uma olhada Então Tanto para o Sócrates Tanto para os Os socráticos Tanto para o Platão Nós temos o que? O estudo do humano É o período Antropológico Que vai na verdade Começar lá no Quinto século Antes de Cristo Com os sofistas Os sofistas Vão estar também Interessados Neste humano Em estudar Este humano Então é o período Antropológico E o terceiro período Que vai se iniciar Com Aristóteles É o período Sistemático Onde vão ter Uma busca Para organizar E delimitar Todo esse conhecimento Provindo da filosofia E das ciências O Aristóteles Eu falei no início Que ele é um polímata Ou seja Ele tem múltiplos interesses E se dedica A esses vários interesses De uma forma Muito boa Ele é excelente Em tudo o que faz Então Que interesses são esses? Eu vou citar alguns Só para você ver A amplitude Dos interesses Do Aristóteles Ele tem tratado Sobre tudo isso Gente É E veja Muitas dessas disciplinas Ele foi fundador Foi ele que começou Ao estudo realmente Mais científico Dessas disciplinas Como no caso A geometria A física A metafísica A botânica A zoologia A astronomia A medicina A psicologia A ética O drama No teatro A poesia A retórica A matemática E mesmo A lógica Dentre outros temas Que ele estudou Em profundidade Por fim O Aristóteles Há de falecer Na cidade de Eubéia Também na Grécia E em Naborte Vocês vão encontrar Na rede Várias pessoas Falando que ele Morreu desta forma Ou daquela outra forma Veja Alguns vão Advogar Que o Aristóteles Cometeu suicídio E neste caso Seria decorrente De uma depressão Devido a saída De Atenas Porque veja Após a morte De Alexandre o Grande O Aristóteles Ficou com receio Que Atenas Porque ele Foi o tutor Do Alexandre Ele era amigo De Alexandre E o Alexandre Tinha conquistado A cidade de Atenas Então agora Que o Alexandre Morreu De repente Podem querer Se vingar dele Ele pensou Pô, negro Vai se vingar De mim Vai querer me matar Vou me acusar De impiedade Em piedade Contra os deuses E vou ter O mesmo fim Que teve O mesmo fim Que teve Sócrates Então para evitar Um novo crime Contra a filosofia O Aristóteles Sai da cidade De Atenas Após a morte De Alexandre Diga-se de passagem Enquanto Alexandre Era vivo Ele conquistou O mundo A cada nova cidade Que o Alexandre Conquistava Ele capturava Mandava capturar Animais E plantas Diferentes Animais Daquela região Que você não conhecia Na Grécia E mandava Para o Aristóteles Para o Aristóteles Poder estudar O seu mestre Aristóteles Então Aristóteles Recebeu Várias plantas E vários Animais exóticos Que eles não conheciam Que era mandado Por Alexandre Para o Liceu Mas voltamos Então ele teria Comestido suicídio Com esse motivo Estaria deprimido Devido a saída de Atenas Ou motivo 2 Alguns dizem Que havia Um local Onde você tinha As marés Sabe as marés do mar Fluxo Refluxo E havia um fato Ali interessante Que o Aristóteles Não conseguia entender Ele ficou pensando Pensando Mas ele não conseguia entender Aquele fato Sobre as marés E Isso Teria provocado Então o suicídio dele Ou pela Ingestão De um veneno A cicuta Que foi que Matou também O Sócrates Ou ter o saltado De um penhasco Ao mar Geralmente Essa de saltado Penhasco ao mar É vinculado As marés Ah ele não entendia As marés Então cometeu suicídio Dessa forma Mas isto Eu estou falando Para vocês Porque vocês vão encontrar Essas informações Na rede Mas é bem improvável Que Aristóteles Tenha cometido O suicídio Isso aí Provavelmente Não tem nada Nada a ver O mais provável De ter ocorrido É do Aristóteles Ter falecido De causas naturais De vida Velhice Naquela época As pessoas Também não viviam Muito não Você chegar A uma determinada Idade Você já era Bem Idoso Chegar aos 60 62 anos Os padrões Da época Seria uma pessoa Bem idosa Então ele teria Provavelmente Morrido por causas naturais Pela velhice mesmo E há nesse tocante Alguns comentadores Que acrescentam Que ele teria tido Uma complicação estomacal Devido a uma infecção No sistema digestivo Isso é o mais provável Que tenha ocorrido Gente Morreu de causas naturais Por que eu te vi isso? Por causa dos escritos Você ler Os escritos Do Aristóteles Não é uma pessoa Que vai praticar suicídio Então você lê os escritos Quando você lê O que uma pessoa escreve Você conhece muito Sobre a mente dessa pessoa Sobre a alma dessa pessoa Se se torna íntimo Dessa pessoa Então estudando A obra de Aristóteles Não é algo que Provavelmente ele fizesse Então Minha opinião No seu testamento O Aristóteles lembrou De todo mundo Todos os seus amigos Conhecidos Familiares Lembra de todos Que estavam Sobre sua guarda Sua responsabilidade Uma das suas esposas Tinha falecido A outra esposa Era viva Ele lembra Dessa esposa Que ela poderia Escolher uma escrava Que ela quisesse Para cuidar dela E falamos de escravos Ele tinha vários escravos Era comum na Grécia Ter escravos E não era Pela cor da pele Gente Era o derrotas Em guerras E ele manda libertar Todos os seus escravos Então até os escravos Porque a guarda dos escravos Competia ao chefe da família O Aristóteles lembra E a sessão de um Que ele dá A escolha Da sua esposa Para cuidar dela Ele manda libertar Todos os demais Então gente Esta é a vida Do Aristóteles Eu vou fazer Na sequência Vários Vários vídeos Sobre Aristóteles Tentando explicar A sua obra A sua vastíssima obra Eu recomendo Que vocês vejam Todos os vídeos E haverá um texto Nos nossos blogs Sobre Aristóteles Também é uma forma Que temos um texto Platão Um sobre Sócrates E sobre cada vídeo Que eu ponho aqui Você encontra Um texto gratuito Nos nossos blogs Ser escritor E comportamento crítico Tem o link Aqui na aba Sobre E também No site O doutorciveli.com Tem o link De todos esses textos Para você chegar lá No blog Chegou no blog Você lê Para ajudar A melhor compreensão Dos nossos vídeos Deixa o teu comentário Aqui Quero saber a tua opinião Tá bom gente? Muito obrigado Pela presença Até mais Tchau 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 Obrigado.